Vai ter que andar muito, muito, vamos lá então, pode ir Como assim? Tipo, query e outros bagulho? Acho que sim É, acho que... ... ... ... ... Olha, não tem que correr nesse jogo. Aqui é fácil de achar os meninos. Hein? Ai, esqueci. Nossa, eu sou boa também. Ah, tá aqui, ó. É fácil. Essa aí só precisa de uma query. Peraí, peraí rapidinho, peraí rapidinho. Que eu tenho que alterar o idioma do meu miniscrept. Mano. Pode ir. Vamos. Eu vou ajudar esse cara. Só pra ganhar o meu... Ah, João Vitor. João Leitão. Não, João Vitor. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, peraí. 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 E você que é doido? Você é doido? Toma trabalho de graça. Você precisa que o trabalho de graça? Você precisa naaê? Vou morrer mesmo, tô morrenda. Não aguento вообще. Tem que pegar essas plaques para mim. Você precisa naaê? Você precisa que eu tava trabalhado. Essa placa é minha Agora ele vai voltar com Fuku Quanto? Tudo encantado 1 bilhão Mas a gente já achou a nossa casa Vamos fazer por aqui Mais ou menos E aí, tá vindo? Tá vindo, tá vindo Tá vindo Tá vindo Aqui Porra Tá vindo Tá vindo Tomei não Tomei não Tomei não Tomei não Tirei, tira o meu, meu direito Tira não, tira Tira nada não Tira nada não Tira nada não Tira nada não Peguei a cerca dele Vai morrer de novo Vai nascer já vai morrer Tomei não Vai nascer já vai morrer Se o bagulho funciona Se o bagulho funciona Tirou minha permissão Vai morrer mesmo Então, vem então Ou sai daqui Sai daqui Hehehe Hehehe Minecraft nem é um jogo Viola Ih, socorro Socorro Eu sou melhor de PVP, seu noob Ai, vou morrer Ô, Marcos Eu sei TVA é rapidão É que eu vou construir a casa Não vou matar ele não Certo Rapidinho Anda Vamos morrer mesmo Agora eu fujo Adeus Eu vou construir a minha casa pra lá Eu vou construir a minha casa 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 E aí Nossa, esse lugar todo aqui tá protegido O Marcinho Até o cara me dá um TP Vai morrer mesmo Vai morrer Vai morrer Vai morrer Nossa, tá A armadura do cara Eu quero até que a melhor armadura do jogo Que é de segura Oh Oh Ei Oh O Marcinho É Esqueci Serve a tapanha, né? Que pra ajuda Tem muita gente Morrer Sem falar de queira Falar do mesmo Falar do mesmo Uma Acertei de novo Porque Não perdi Quanto dinheiro que eu tenho Eu tenho zero coins Tô muito rico Não, mas acertei É só pra correr mesmo Então eu vou matando Sinal de paz 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 Já da polícia Eu tô querendo me matar Que não Pega ou não Pega ou não Pega ou não Pega ou não Paz Pega ou não Pega ou não Pega ou não Pega ou não A cara é noob, ó Ih, quando a cara é noob É outro nível Ajuda não Ajuda não Pega ou não Pega ou não Pega ou não É, para pra mim É que se quiser me matar o céu Se quiser me matar o céu Morreu Noob Então, ouviu a estrela Alô Eu vou te ver Eu vou te ver Nossa, cadê? Ah, não. A Kael, ele tá banido. Também quer jogar no CFD ou não? Você não gosta de PvP não? Por que você não gosta de PvP? Você é noob. Por que você não gosta de PvP? Não. Por que você não gosta de PvP? Por que você não gosta de PvP? é? Hein? Então, vamos lá. Que legal? Tchau, tchau.